Fala galera do canal Luana Falcon Head, beleza? Galera, eu trouxe uma novidade aí hoje pra vocês. Eu tava segurando aí quem me segue no Instagram lá, já viu a novidade. Aproveitar aqui, você que ainda não me segue no Insta, corre lá me seguir, Luana Falcon Head, YT. E essa novidade eu soltei lá já faz uma semana já, se eu não me engano. E o pessoal já tá sabendo. Faltou a galera do canal do YouTube aí, que eu ainda não lancei a novidade. Eu tinha lançado essa novidade pra jogar pro YouTube e acabei jogando no Insta primeiro. E foi virando uma bola, porque quem tá acompanhando aí viu que a Sherry aqui deu um BOzinho, deu um probleminha de levar ela ao mecânico. E acabou que eu comecei a fazer as atualizações aí das coisas que eu tava fazendo nela. E acabei que não mostrando essa novidade aí no canal. Aí eu deixei aí hoje o último tempinho disponível. Oi bebê. E resolvi fazer e mostrar pra vocês a novidade. Dá licença? Dá licença, porque você não é estrela do show? Não. A roupa é preta. Bonita. Então galera, voltando ao assunto aqui. Essa novidade eu curti pra caramba. Faz um tempo já que eu queria tá lançando, que eu queria tá fazendo. Pra mim, porque eu gosto, eu achava interessante, eu queria fazer pra mim mesma. E eu lancei aí futuramente, quem sabe eu possa tá lançando pra venda. Eu não sei ainda, não sei o futuro, a gente ainda não sabe. Eu ainda não cheguei nos 2K, tô ansiosa aí pra chegar nos 2K. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos. Isso ajuda bastante o canal a crescer, hein galera? Conto demais com o apoio de cada um de vocês. E vamos lá, sem mais delongas. Galera, essa é a novidade, hein? Segura aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho perto de vocês. Chegar um pouquinho pertinho da câmera. Ai galera, essa aqui é a novidade. Caneca do canal. Galera, eu fiz pra mim mesma, tá? Galera, galera, essa caneca eu fiz pra mim mesma, tá? Ainda não pensei no caso de venda, ainda não pensei. Se caso aí tiver, alguém tiver interesse aí e tal, entre em contato comigo lá no direct do Instagram. Que eu vejo aí o que eu posso estar fazendo pra vocês. E é isso aí, galera. Galera, novidade hoje do canal é essa. Lancei aí a minha caneca do canal. É só uma, como que eu posso dizer, um teste que eu queria pra mim mesma. Aí eu lancei, que eu achei bacana, eu achei interessante. Essa nem é a foto aí do canal, vocês sabem. Que a interface do canal já é outra. Mas aquela foto eu achei que não ia ficar legal, então dei preferência a essa. E é isso aí, galera. Essa foi a novidade de hoje ali. Espero que vocês curtam. Mais um vlog aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e... Tchau. Tchau. E aí, Marie, quando eu começo o vídeo? Tchau. E aí, Marie, quando eu começo o vídeo?